E chegamos pra mais um vídeo de vlogs aqui do canal da família Rocha Vlogs Galera, vocês já receberam visita sem ser convidado na casa de vocês? É gente, pois é, isso que está acontecendo aqui na minha casa agora Falou um carro ali na frente, falei, opa, visita pro vizinho né, chegou visita pro vizinho, que legal né Mas gente, era aqui pra casa, e olha só já a gritarinha que tá acontecendo aqui Olha quem chegou! Uhul! Nós e os Irmãos Rocha, invadimos a casa da família Rocha! Mais uma vez! Brincadeirinha gente, já tinha avisado tá? Tudo brincadeirinha, só foi só pra descontrair um pouquinho E aí então, já que esse povo chegou aqui em casa né, eu tenho que preparar uma comidinha Mas na verdade quem prepara... Ai gente! Nossa que alegria galera! Eu vou encaminho vocês! Fih, tá feliz por quê? Eu tô aqui meu filho tá vindo todo comigo E vai ser isso aí gente, durante o feriadão todo vai ser isso Então ó, o almoço foi preparado no almoço e ficou pra janta Só vou embora segunda hein! Só vai embora segunda e hoje é quarta-feira Mas tá bom gente, a gente tem que aproveitar os momentos com a família E o bom disso tudo é que eu tenho pessoal pra dar banho no look, dar banho nos meus filhos Fazer a comida pra mim, porque é visita que trabalha tá gente E ainda gravar vídeo, não é não Barbinha? Então gente ó, a janta vai ser o seguinte Carne moída bem gostosa Não, arroz Feijãozinho Nossa gente, eu acho que a tampa tá suja E purêzinho, deixa eu lavar a mão, porque eu acho que a tampa tava suja, eu não sei porquê E é isso aí galera, então então vai deixando like nesse vídeo, se inscreva no canal Porque ó, Irmãos Rocha na casa da família Rocha é pura diversão Então bora jantar, porque tem muita coisa pra vocês verem aqui ainda hoje Vinha, eu vou falar que a comida tá pronta Quer ver quem vai aparecer primeiro aqui? Quer ver? Gente, tá tudo quente, vamos comer E aí, quem tá aparecendo? Quem vai aparecer primeiro? Acho que ninguém, ninguém levantou Ninguém levantou? Gente, tá pronto, vem Aê Aê E o Irmão Rocha teve que assumir a cozinha aqui de emergência Para suprir a necessidade dessas pessoas famintas que chegaram de viagem com muita fome, sabe? Parece que a gente já cansa, né? De homem e dá fome, né? Gente, pra quem tá assistindo esse vídeo, é pré-feriado, né? Pré-feriado Feriadão, né? Tá emendando aí quatro dias Isso Você também tá com fome, Ana? O que você tem? Eu quero comer O que é isso? O meu ágil, ela tá com mais fome que a gente que tinha acabado de chegar É uma coisa errada aí, você entendeu? Fala da gente, fala da gente Fala da filha dela, vou ver tal Fala da faminta Fala da filha Fala da filha E agora? Fala da filha Fala da filha Fala da filha Eu vou comer esse negócio assim, ó Rapidez Rapidez Tem aí Fala da filha, tá esquecendo? Esse negócio de batata ali, o que? Purê Ah, é purê de batata Nós aqui é pra dividir pra dez pessoas Pra dez pessoas, nossa Feijão Eu também Eita, mas tem fruta Tá, carne, tem bastante É Tem um bolinho de sobremesa aqui, né, Gigi? Vamos ver lá o que que tá acontecendo O que que está acontecendo aqui, Manuela? Galera Eu vim de uma guerra Esse cachorro aqui Ele não me lava um minuto Ele fica pulando em cima de mim E fica aqui Eu tô cheio de pelas Já me limpei três vezes Nossa, você tá com a blusa preta aí, né? É, minha blusa preta ficou branca É, mas você veio pra cá, ó Fazer o que? Vem pra cá Você tem que aguentar Já tem esses dois cachorrinhos Que fica perturbando ele, ó Mas quem não tá com fome mesmo? Quem não tá com fome? É, vovó, Lick nunca tá com fome Minha jeta tá com fome? Eu acredito Nossa Nossa Olha, ela tá postando ali, ó Se é aí que lá, Mamãe Rocha, olha lá, ó Lidia, ali Todo mundo enchendo a barriga Todo mundo agora satisfeito A Manuela já, olha Limpou o prato Manuela ficou quietinha aqui, comendo tudo A Mamãe Rocha também não deixou pra trás, olha Eita, satisfeita agora ou não? Agora sim Agora tá feliz, né? A vovó também não fala Não se escuta mais a voz da vovó E já vai encher de novo E vai sujar de novo Que isso? Nossa, deixa pra mim, hein? E aí? Tranquilo? Quer mais? Mais? Tô fazendo um taco com a chileira Nossa Isso é comida mexicana, é isso? É mexicana? Italiana Italiana? É, só é mexicana Não é italiana, não Italiana é macarrão Gente, coloca nos comentários aí Esse taco é o quê? Eu acho que é Cadê, Gigi, o taco? Como é que é o taco? Mostra aí pra gente ver Ah, isso aí que é o taco Pra mim, o taco que ele fez no chão Nossa Ah, é antigamente, né? Peguei todo mundo do flagra É a briga pra quem vai comer o purê É o seguinte, galera Giovana, cadê ela? Tá perdida em algum lugar Falou que não queria o purê Ai, lá vai esse, coloca o purê no prato Eu fui muito, mas eu não vou comer Quando esse começou a comer o purê A outra fala Mãe Eu quero o purê Eu quero o purê Ai, Thiago pegou o prato Levantou o prato E queria botar o purê no prato dela E essa aí Não, não comeu o purê A gente já tinha falado antes E aquele ali sorrido E esse aqui não pode comer Gente, essa família é muito doida Gente A gente é muito doida A gente é muito doida Agora pra completar Tem um cachorro que é mais doidinho ainda O cachorro é pirado O cachorro é daquele do pau, né? Um básico Quem acabou ficando com o purê Foi o papai rocha Gente, ele queria dar o purê Todo mundo Quando eu fui botar a minha comida Ele queria que eu pegasse mais purê Mais pra quem? É purê ou purê? Pore, purê Só que eu educadamente Eu quis deixar para ele, né, Tadinho? Porque você queria, né? Então, é, então Aí eu meio que queria comer Mas deixei Mas O que acontece? Ele foi, pegou o purê A menina ali queria purê E ele ficou sensibilizado, Tadinho, né? E agora, galera Todo mundo aqui inventou De fazer a brincadeira Passa anel Então a gente vai ficar aqui, ó E a rovó ali Vai passar o anel Que é uma brincadeira muito nova, né? É, muito nova Muito nova Nós perguntamos assim Gente, vamos fazer uma brincadeira Bem legal, bem atual Aí a avó morros falou Vamos brincar de passar anel De passar anel É do seu tempo? Do meu tempo Isso é o velho tempo, né? Mas você lembra aí? Tempo bom Tempo bom, né? A gente brincava Não chamava de internet Nossas coisas Então, gente, vamos ver Mas ela só vim pela internet É, é, é É, é Antigamente no dia internet Mas hoje Não larga a internet É boa, né? Crianças, vocês sabem Brincar de passar anel? Sim! Ah, sabem? Como é que é? Ah, a vovó vai ter que passar o anel E alguém vai ter que Tentar adivinhar Pra que não Ah, muito bem Tem, então tá Então vamos lá E cadê o anel? Cadê o anel? Ah, o anel tá aí Então vai lá Calma a mãozinha Tem que juntar a mão Tem que juntar a mão Vai, Manu Vamos ver, vamos ver A Manu não sabe A Manu não conhece Ó Agora o Lucas Ih, será que vai ser no... Ih Isso Faltou a Manu Faltou a Manu Muito bem Próximo agora Giovana Ih Ih, acho que eu sei quem foi Ih Eita, caiu Caiu a chupeta Caiu a chupeta Já? Já passei Que isso? Ué Você abriu a mão Eu sei Eu sei Agora sabemos que não é você Não é você Nem é a mamãe roxa É, isso aí É, isso aí Bem, eu vou perguntar Escolhe alguém Vou perguntar, perguntar, perguntar Para Gigi Com quem que está o anel? Lucas Lucas? Eu? Ah, será que é você? Não 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 está Está no chão Carmo no chão Dá com o Lucas Porque a minha mãe quando passou o anel Ele fez bem assim, ó Ele estava assim Minha mãe passou o anel Ele Eu descobriu porque ela ficou falando Ela falou Fecha a mão Fecha a mão Ficou meia hora na mão do Lucas Vamos, Lucas Passou o Rafael Agora Faltou o Manulo Que se esqueceu da Manoela Isso Agora, Gigi Vai, Gigi Posiciona Isso Muito bem Agora Rafael Rafael Abra a mão Não deixa cair Ih, ele falou abra a mão Então já tem uma suspeita ali E aí Já acabou? Agora quem pode escolher Vai descobrir com quem está o anel Ixi, é bastante difícil Olha Olha Na minha inteligência Eu acho que o anel está com o Gigi Com o Giovana? Errado Errei Errou Errado Não está com o Gigi Não está com o Gigi Gigi Eu vou te perguntar Com quem está o anel Já Errou Nossa, pegou todo mundo Você vai ganhar, Luca Você vai ganhar Ninguém vai descobrir Eu acho que está com Bárbara Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tcharam Lucas Você ganhou, Lucas Só resta Quequinho Só sobrou o Rafael Então vou ter que mostrar É agora É agora É agora E não tinha nada Tá com quem? Cadê o anel? Cadê o anel, Manu? Tá com quem? Tá com quem, Manu? Tá com você, Manu Muito bem Ele errou Agora a próxima brincadeira é Que ela vai passar o anel Ah tá, depois vai passar a brincadeira Vai lá Vai, Manu Muito bem Muito bem Isso, Manu Muito bem Agora quem você vai escolher? Quem vai escolher? Vai escolher quem, Manu Vai escolher quem, Manu Quem vai falar que tem que estar o anel? Que gracinha Vizê Tá com o Lucas Tá com o Lucas? Que isso? Aê Muito bem Agora Pra essa brincadeira É quem dá a melhor estrelinha Vai ganhar no Téu Isso Cuidado Cuidado, Manu Cuidado Vai lá Você pode, Toma Vai dar um Eita Agora é Rafael Nossa Que isso Cuidado pra tu quebrar as coisas Ainda Tem obstáculo aqui Vai, Rafael Vai, Rafael Vai, vai, vai Vai, vai Isso Nossa Nossa Eu não quero Nutella? Não, não vai ganhar nada Agora a próxima estrelinha é Vovô roxa Ô pai, olha como quebrinha melhor Pai, se preparou? Que isso, gente? Nossa, que isso Vocês viram isso? Agora 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 Agora, Manuela Vai, Manuela Vai lá, Manuela Vai, Manu não quer Agora eu já sei Que é a próxima brincadeira Tomar banho e dormir Vai, Manu não quer 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 Vai, Manu não quer